Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Agora você vai acompanhar mais uma ação do Alerta Cidadão que está nas ruas trabalhando para melhorar a cidade de Macaé. Estamos aqui no bairro Itaparica, na estrada do Imburo, quadra B, com mais um problema resolvido, seu Alexandre, pela coordenação de iluminação pública. É verdade. Essa lâmpada aqui, Tiago, que foi trocada, ela já estava há três meses queimada aqui na rua. Os moradores aqui enviou essa solicitação lá pelo Alerta Cidadão, o gabinete do vereador Luiz Matos, que comunicou de emergência à Secretaria de Iluminação Pública, que veio até o local. A gente tem que ter que agradecer, Tiago, à Secretaria de Iluminação Pública por vir aqui e fazer a troca da lâmpada. Melhor que o discurso é a ação, porque nada resiste ao trabalho. É o mandato do vereador Luiz Matos nas ruas. Se você quer soluções como essa para o seu bairro, é só você entrar em contato com o Alerta Cidadão pelo número 999191302. É o número que você pode nos contactar para que nós possamos juntos construir uma Macaia melhor.